Olha, tá chegando aqui a respeito de água, viu, era um vídeo reclamação, o bairro é um monte feliz a respeito sobre aumento da conta d'água, vamos ver, pode soltar. Boa noite, Neto, tudo bem? A gente paga uma conta de água em média de 70 a 90 reais, todo mês é isso daí. E nesse mês aí, se você reparar nas fotos que eu te enviei, tem uma que veio 364 reais e a gente liga lá, eles não atendem, fomos lá na SEMAI, também não tá atendendo, disseram que recebia por e-mail, a gente mandou um e-mail, também não responde, então a gente não tem aonde recorrer e eles não dão nenhuma posição e 364 reais é um valor muito alto do que a gente vem gastando e aí moramos em três pessoas, somente eu, minha esposa e minha filha. Não tem cabimento nenhum, um valor tão alto em um mês, vim 364 reais, sendo que os outros meses se puxarem da gente, sempre foi essa média de 70 a 90 reais, nunca passou disso. Agora eu gostaria de ter uma explicação por que 364 reais nesse valor. Olha, é uma diferença muito grande, meu amigo, é uma diferença muito grande. de 75 e 35, 96, 364. E não é a única família que tá reclamando sobre água, hein? Não é, não dá pra passar batido. Você vê uma diferença de um consumo exagerado? Ah, eu pagava 70, eu paguei 100 esse mês porque eu extrapolei, veio a sobretaxa, né? Vai lá, agora, 364 reais? Nós entramos em contato com o CMAI, estamos aguardando? Chegou já a resposta. Estamos aguardando, né? Aguardando, ó, o morador, estamos aguardando a resposta do CMAI pra gente tratar sobre esse assunto que vai contemplar muitas pessoas que estão na mesma situação, tá bom? Estamos aguardando. Se tiver um vídeo reclamação, tiver uma reclamação, pode contar conosco, faça que nem o nosso amigo. Grave o vídeo, grave o vídeo com áudio, explicando, manda pra nós e a gente coloca no vídeo reclamação. Tchau. 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 Tchau.